A graça é um ponto de encontro Lugar onde os fados se espalharão no chão Onde todo que chega cansado Tranquilo descansa o seu coração A graça se explica em uma cruz Lá eu posso entender o que o céu me traduz A morte era minha sentença Mas agora estou livre em Jesus Graça simples assim Perdão se recebe Se aceita enfim Pecado não se explica Pecado se pagou E Cristo pagou por mim Havia imensa separação Entre a raça caída E o Deus do perdão Mas a graça fechou o obeso E sem hesitar Ele estendeu-nos a mão Mostrou-nos a estrada de volta A casa do Pai Onde iremos morar Nos dá esperança Nos dá esperança Que move A certeza Que Cristo Em breve Viverá Graça Graça Simples assim Viverá Perdão Perdão se recebe Se aceita Se aceita Enfim Pecado não se explica Pecado se paga E Cristo E Cristo Pagou Pagou Por mim Graça Simples assim Perdão 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 se recebe Se aceita Se aceita Se aceita Enfim Pecado não se explica Pecado se paga Pecado se paga E Cristo E Cristo Pagou Por Me Pagou Por Por Amém.